É nóis aqui, olha, tambaquizão, boca aberta, come na mão, come na mão, olha, tamanho dessa jatoarana aí pessoal, olha o tamanho dessa jatoarana, é uma jatoarana de 5kg aqui mano, 10kg, tá um gordo hein, não bate assim não filha, tem que ser devagarzinho, olha ali lá, olha lá o tambaqui Olha o tambaqui, viu, me dá uma aqui filho, me dá uma aqui, deixa eu virar a câmera, aí tá bom, cadê ele, esperar o tambaqui vir aqui que eu vou jogar na boca dele, olha ele, olha